Para não perder o prazo do Enem 2014, o período para as inscrições acaba às 11h59 da noite desta sexta-feira, a última semana para se inscrever. E não basta fazer essa inscrição, tem que se preparar para a prova muito bem. A repórter Adriana Cimino tem dicas de como se dar bem nesse Exame Nacional do Ensino Médio. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesses pouco mais de cinco meses que faltam para a realização da prova, ainda dá tempo de começar a estudar ou focar nas provas do Enem, que compreendem inúmeras disciplinas, como ciências humanas e da natureza, linguagem e códigos, e a redação, que a cada ano tem os critérios mais rígidos. A gente vai conversar agora com o professor Gilberto Alvarez, que é diretor do cursinho da Poli, e vai dar umas dicas para quem está se preparando para o Enem. Boa tarde para você. Boa tarde. Como você mesmo disse, é fundamental o aluno perceber que a prova é feita por linguagens. Se ele fizer as provas anteriores, que é uma recomendação que a gente faz, o aluno vai perceber que a questão, ele vai ter que saber as disciplinas do Ensino Médio, mas a prova tem uma característica interdisciplinar. Então, uma boa dica é estudar os conteúdos do Ensino Médio e ler jornais e revistas, para que ele fique antenado, porque a prova cobra do aluno que ele tenha um senso crítico sobre o mundo que ele vive. E tem alguma disciplina que mereça mais atenção, professor? Não, o aluno tem a mania de estudar as disciplinas que ele gosta, muito pelo contrário. O aluno precisa saber que todas as disciplinas caem, portanto, ele tem que saber um pouco de todas. E não esquecer da redação. É muito comum o aluno fazer a primeira redação da vida dele na própria prova. Ele tem que aproveitar esse tempo de estudo, fazer redação e, principalmente, ter um professor orientador para saber o que ele precisa melhorar na escrita da sua redação. Obrigada pelas suas informações, professor. Até agora, são 2 milhões e 200 mil inscritos, segundo as últimas informações do INEP. Ainda dá tempo de se inscrever até a próxima sexta-feira. A taxa é de R$ 35,00 e pode ser paga até o dia 28 de maio. Ou seja, para pagar o boleto, que tem que ser emitido até o dia 23, o prazo é um pouquinho maior. A inscrição pode ser feita no site enem.inep.gov.br. As provas acontecem nos dias 8 e 9 de novembro. Obrigado, Adriana, pelas informações. Viu só a dica importante, hein? Estude o conteúdo do ensino médio, mas também assista aqui o Jornal da Cultura, a primeira edição, para saber o que acontece no Brasil e no mundo e poder estar bem preparado para a prova. Gabriel. Obrigado.